E morrer, com sete dias, ela padecendo, chorando, de fome e de sede. Todas as pessoas, inclusive a mulher do fazendeiro, a dona Josefa, dizia Marido, se arrependa desse tipo de injustiça, sabe que a Modertina é minha melhor escrava? Já não sabia do motivo, não. Sabia? Marido, se arrependa desse tipo de injustiça, sabe que a Modertina é minha melhor escrava? Não interessa, ela me repugnou. E aí, assim, três horas da tarde, o dia virou noite. De repente, raios e trovões. E um raio caiu sobre o seu João. O seu João padeceu naquela hora para pagar todo o sofrimento que fez a Modestina. E o raio, a corrente, a Modestina saiu feliz da vida. E aí, a sua esposa, a ingrato. Tu me repugnaste também. Tu me repugnaste também. Está aí o teu fim. Está aí o teu fim. Agora serei dona de dez fazendas. Olha, eu serei dona de dez fazendas. É, porque sim. E tu perecerás no fogo. E tu perecerás no fogo do inferno. E assim, aquele senhor falecido, deixou para a senhora dez fazendas. E ela fez o juramento. Enquanto eu viver. Enquanto eu viver. Jamais olharei para a luz do sol. Jamais olharei para a luz do sol. Para que todos lembrem. Para que todos lembrem. Dos mal feitos do meu marido. Dos mal feitos do meu marido. E assim, dona Josefa casou-se novamente, rica. Quase. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.